aí pessoal pode ver a plaquinha aqui ó quando eu anunciei eu anunciei essas placas aí tá vendo? vende seu arrenda, ele tava vendendo ou arrendava, arrendava era um salário mínimo que ele tava rendendo, um salário mínimo e o preço era 150 mil, sítio todo cercado aqui funciona assim, esses terrenos, o pessoal pensa que eu ganho dinheiro vendo esses terrenos aqui, o pessoal não ganha não alguns que tem consciência né, que tem um coração bom, não é nego? quando eu vendo eles me dão uma gratificação me dá um cartel que fala né, outros não falam mais nada, vendeu, o Roberto Nuno pra eles, acabou eu amo o projeto de Jaiba, aqui na entrada do INS2 chegamos aqui no lugar de terrenos, pega a água aí pessoal, nosso amigo aqui ó, como é que é o seu nome? Francisco filho de Regina, pessoal, filho de Regina, pode ter um alcance, não pode? pode olha o que eu vi aqui nele olha aí, essa bichinha aí, se picar a gente, ela não mata não, mas dói bastante, dá febre lacraia pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo estamos chegando aqui no projeto de Jaiba no povoado INS2 vou mostrar pra vocês hoje um sítio que nós anunciamos ali um tempo atrás deve ter uns seis meses esse sítio foi vendido pessoal é um sítio bem localizado na beira do asfalto, na margem do asfalto aquele que liga o projeto de Jaiba pra lá, a cidade de Jaiba, né? aí eu comprei umas madeiras na mão do proprietário lá, tinha umas madeiras de eucalipto que eles precisavam tirar as madeiras acabei comprando essa madeira na mão dele, que eu tô precisando lá em casa, né? e eu tô indo buscar essa madeira e vou gravar o vídeo pra vocês e mostrar que o sítio foi vendido aqui é a plaquinha aqui, ó eu amo projeto de Jaiba aqui na entrada do INS2 eu vou até entrar aqui no INS2 e pegar uma água tratada aqui tem um posto comunitário, né? onde você pode ir lá buscar água água tratada você sabe que lá em casa nossa água é água saloba, né, nega? é é água de poço, é uma água boa também só que ela tem um pouco de sal não é muito não, mas tem um pouco aí sempre que a gente pode, a gente ou quando vai na cidade, ou quando vem aqui no povoado a gente pega essa água tratada pra gente beber mas na falta da água, você pode beber água de lá tranquilo aqui nós somos INS2, tem esse lugar aqui todo mundo pode vir pegar água inclusive aqui no povoado, aqui no Proé de Jaiba só tem o INS2 e Mucambinho que tem água tratada os outros povoados, tudo pega água aqui também o povoado aqui é bem do lado de uma escola que é a esquerda minha, que é a escola tem até ensino médio nessa escola aqui o povoado é do lado da escola ou? ou, ou posto de, de, posto, né comunitário é do lado da escola falei errado aí, neném não sei se ele corrigiu aí tem um pessoal, tá vendo o chafariz ali pega água por fora, pessoal, ali eu gostei ali vai ficar melhor, viu vou fazer um chafariz pra pegar água por fora então é aqui, ó começa a pegar água chegamos aqui, pessoal chegamos aqui no lugar de terreno e a gente pega água tô até com a cela aqui no fundo nós deixou lá no suadão, né passou no suadão, foi no último vídeo aí deixamos o cavalo lá e foi negra que foi, a vapeira foi negra, né, negra? foi não montava no cavalo um bom tempo que eu não montava o privado tá fazendo um chafariz agora pra gente pegar água mesmo pra ficar mais fácil, a gente tem que pegar ali tá vendo o que vamos fazendo aqui tá melhor esse chafariz no plano, né, negra? fica o acesso vai ser melhor nós temos alguns seguidores nossos que já conhecem, né, negra? esse lugar aqui você lembra quem foi? lembro que veio aqui de Marnois? uh-huh Deniz, mais Álva, né? Santa Catarina Sandemar e Rosso também já veio, né? eu não lembro se o pessoal de Santa Catarina veio eu não lembro se o pessoal de Santa Catarina veio também é aí pessoal, dentro da torneira aqui qualquer pessoa pode chegar aqui e abrir, né, é a ave tratada, né aqui nessa caixa aqui, ó eu esqueci foi esqueci foi uma mangueirinha você pode ver, eu traz um bico e uma mangueira, né porque aqui o pessoal sempre carrega e quando nós chegamos, tem alguém que pegou, né tem que fazer uma engenharia eu acho que cada um traz o seu, né tem que fazer uma engenharia aqui da altura do tambor é em cima da outra pedra aí aí a gente usa a sua leiteira mesmo pra pegar água a gente vai em casa, né pra usar no leite a gente lava os viretinhos e vem aqui pegar água com ela também pegou o Marinho também pra pegar água ali eu tô na moto e é tudo igual, né? aí daqui daqui nós vamos descer mais aqui uns dois quilômetros na beira do asfalto e vou mostrar o sítio lá foi vendido é bom que você fique sabendo já foi vendido o terreno lá já eu até coloquei no canal lá que já foi vendido eu sempre que vendo que alguém compra, né eu vou lá o proprietário entra em contato comigo fala que já vendeu eu vou lá e escrevo na frente vendido o pessoal não ficar confuso com o bico é bom que a água não esparrando e fica derramando fora, né? fica derramando fora, né? mas se não ligar muito também dá certo futece que custa que custa um que custa que custa uma feita que custa suprema A CIDADE NOVA É, ué. Olha, tudo é uma experiência de água. É, ué. A água é difícil, né? A água é difícil. A água é difícil. Mas, tudo é legal, né? Eu tenho um litro de margem em casa para trazer para cá. E outra coisa. Se usar, ela não suja não. É a mulher e a gente. É ali. Estou morando aqui no Poboda, não? Não, não. Não, não. Não, não. Aí, pessoal. Nosso amigo aqui, ó. Como é que é o seu nome? É Francisco. É, tipo, filho de Regina. Que fala da filha de Regina. Pode ter o nosso nome? Pode. Pode. Eu dei buscar ali também e já trouxe o bico. Quando nós sai também sem peça lá em casa, nós traz também. Ou eu esqueci. Que facilita para pegar aqui, ó. Esse aí tem a boquinha muito fechada, né? As outras, a boca era mais larga. Eu trajo até a mangueira também. É, eu nem sei de dar a mangueira, mas... Na motelinha, dá para você encher. Derrama e ele fica morrendo na boca da motelinha. É. Olha aí a diferença, ó. É, vai fazer até mais pressão para você ir mais rápido. É. Do outro jeito a água esparrama demais. Fazer mais mangueira aí. Tecnologia. É. Tecnologia. Quer ver? Aí, ó. Se a gente for comprar, comprar água mineral direto em casa, não dá conta não. A água está cara, né? E aqui é tratada, água boa tratada. Tem todos os procedimentos que passa na água. Ainda filtra, né? Chega em casa, mas filtra ela. Para beber, a gente filtra. De vez em quando eles compram mineral, mas não é direto não. Pega mais aqui. Pega mais aqui. Estou lá no Jaíba, nós pegamos na cardinha sobra. Na carloide também que eu faço compra também. Lá eu pego também, não dá. Porque de lá o cloro é mais forte. Então foi muito litro, hein? É? Ah, eu não dá. Aquele carro é na moto, olha lá. É mais difícil para poder. Bota uma caixa na moto que estava bastante vazio também. É. A meninheita, mas a meninheita é uma tenor que a gente quer ajudar para arrumar e fica no ciclo para arrumar a prisão. O ciclo? Claro, hein? Claro. Para um só, tem que ser mais uns quadros para ajudar assim, né? É. Lá está muito fechado, mas eu vou pôr na juro também. Pronto, terminei. Obrigado, seu filho. Deus abençoe, seu filho. Eu vou levar ali agora. Só para o seu celular. Mas tem mônica no reto mesmo, né? Não, vamos lá no novo cachoeirinho. Ah! Para o TR. Para o TR. Ah, tá. É. 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 Conheço demais. É. 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 Já estamos chegando aqui, pessoal. Já no sítio aqui. Vou entrar aqui à esquerda. Tá à minha esquerda. Tá à minha esquerda aqui, ó. Aí, pessoal. Pode ver a plaquinha aqui, ó. Quando eu anunciei, eu anunciei essas placas ali. Tá vendo? Vende seu arrenda. Ele tava vendendo ou arrendava, né? Arrendava era um salário mínimo que ele tava rendendo. Um salário mínimo. E o preço era 150 mil. Sítio todo cercado. Com irrigação, galpão. Sítio bem localizado aqui na beira do asfalto. Entre Mucambil e entre NS2. É o povoado bem desenvolvido aqui do Projeto Jaiba, né? Tem vários povoados. E tá entre os dois. Tem uma carreira de pé de manga na lateral da esquerda. Pé de umbu também. Conseguiu, nego? Uma carreira de pé de umbu. Achei interessante, viu? Foi plantado, né? Foi plantado. Aqueles umbu nativos que nós temos lá, ó. Que plantou, cara. Começa aqui, ó. Aí tem vários aqui. Pra quem pode fazer poupa? É. Então era um suíte bem localizado. Eu não sei que demorou vender ainda. Eu tô tentando pedir umbu, ó. Ele vendeu pra um vizinho dele mesmo. Essa pessoa... Donde... Esse terreno aqui, a direita minha aqui, ó. Tá vendo? Onde é que tem aquela casa lá? Tem até uma usina de placa só, ó. Lá, lá. Esse rapaz aqui tem esses três áreas aqui em volta. E comprou esse dele aqui. Tem jeito que já tá mexendo. Já tá mexendo. Já tá mexendo. Tá invertindo aquela região, né? Aí... Vou entrar por aqui ou por lá. Tem como entrar por aqui ou por lá. Vamos entrar por aqui mesmo. É mais fácil. Tá saída, né? É. Muitas plantas no quintal aí. Só uma casinha. A casinha é fraca. Ó. A casa é fraca. Mas a... Essas plantações que tem no quintal. Isso aí, é... Tem dinheiro que paga. A casa é mais fácil pra fazer. Tem as plantas pra crer. É. E eles tão mexendo aí. Tão limpando. Aí eles já sabem que você tá... Festa semana já. Vai entrar aqui? Não tem problema. Tem um galpãozão lá. Muito arrumado, ó. Eu vou descer aqui pegar o telefone e mostrar. Vocês vão ver como é que tá aqui, ó. O dono do sítio é lá de Janaúba. E o pessoal comprou é daqui mesmo. Ó. Tem um trator gradiano lá. Já tá vindo? Você viu ali? Nossa, já androu aqui. Já. Não sei o trato nem nada. Pessoal, ó. A madeira é daqui, ó. Um pocinho de alcalina. Um pocinho fininho. Mas se dá pra... Me usar lá. Eu vou usar uma parte aqui na irrigação. Lá no... Pra fazer os piquetes, né? Naquela irrigação. Eu tô usando essa madeira aqui, ó. Só que tem uns mais outros. Dá pra usar na seca também. Do lado aqui, ó. Aqui, ó. Tem uns melhores, né? Selecionado. Dá pra usar na seca lá. Então, o proprietário aqui, ele vendeu. Esse terreno. A madeira tava aqui há tempo e tempo. Tá aqui. Ele não tava utilizando mais. E eu negociei ele. Comprei na mão dele pra mim. É... Usar. Usar lá em casa. Vamos levar. Eu vou retirar o tampo aqui, ó. Me levar esse. Deitado aqui dentro. É... O eucalipto pesa, pessoal. Ainda mais que ela tá moiada, né? Pese muito. Tem que evitar. Aí, o pessoal que comprou, tá fazendo a faxina. Então, tá até queimando uns lixos ali. Que a gente encontrou. Fumaça que é do lixo, né? Dá pra pegar. Tá... Comprou agora. Comprou agora. Geralmente, tá só como compra assim. Dá aquela faxina geral, né? Aí, quem... Quem quiser conhecer esse sítio aqui. Tá no canal lá. Roberto Luna. Sítios à venda. Coloquei lá. Que foi vendido, né? O proprietário me comunicou que vendeu. Já coloquei lá. Repostei que vendeu. Olha lá. A pessoa comprou. Tá a todo vapor. Olha o platô Gadeano. Olha o platô Gadeano lá. Tá atrás de uma coisa, não dá pra ver, né? Sobe. Aí, tem um galpão. Olha o galpãozão arrumado aqui, pessoal. Tem três hectares do capim curumi. Lá na frente. Esse terreno aqui é outro. Tem que ir aqui é gado. É todo cercado de aramlis, madeira e eucalipto. Um pomar muito arrumado. Aí, a gente sempre tá postando esse sítio aqui. Esse terreno à venda lá no outro canal. Roberto Luna. Sítios à venda. Esse aqui foi um dos melhores. Bem localizado. É na Guarçalpa pra subir, ó. Quem quiser também mexer com algum... Como é que chama aquele negócio que... Que faz... Que lá atrás tem um. Cardoso. Só site. Fazer essa pousada. Fazer só site. Lá atrás tem um. Na beira do Arçalda aqui. Tem um só site. O pessoal explora o sítio como um lugar pra lazer, né? Aqui também dava bom pra isso. A pessoa que comprou já deve ter um projeto certo, né? Que é fácil. Aqui vai mexer com lavoura. Eduardo, ele tem aqui... Um. Ele tem limão, tem laranja. Uhum. Já mexeu com lavoura o dono daqui. Ele tem três áreas aqui perto e tem uma lá na frente. Ele não encontrou de corvinho. Tem que conhecer mais ele. É. Já tá gradeando lá. Tem que comprar na terra pra plantar. Se quiser também se comprar a terra e deixar parada não vai, né? Tem que... Trabalhar na terra. Trabalhar na terra. Aí também cabe tudo, hein? Oi? Aí dentro cabe tudo. Tá. Aí o melhor é desse aqui. Eu já vou pegando lá e já... Já colocando. Mais prato. Vai agasalhando do jeito certo. Não dá pra levar tudo, não. Depois volta de novo. Melhor que não força muito, né? Esse aqui também, pessoal. Ele me doou também esse negócio aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aí, pessoal. A casa. É uma casa... Bem mais fraca, né? Do você que vendeu. Quem comprou, vai ter que fazer uma casa melhor. Mas o sítio em si é bem localizado, né? Muita flutiva no quintal. Tem tudo que você pensar que tem, né? Aí esse aqui, né? Esse aqui, pessoal. Ele vendeu também, ó. Vou levar também pra casa lá. Vamos fazer um... Vamos colocar ração pro gado lá, né? Colocar... Proteinado, sal... Mas é só armação, né? É só armação. O negócio apodeceu já, ó. Aqui, antigamente, tinha um confinamento de gado aqui. Tinha um curralzinho aqui, ó. E o gado comia aqui, ó. Então, tem dois aqui e dois de lá. Os gados comem de cá e de lá. Aí eu vou levar pra casa também. Só que não vai ser hoje. Não vai dar conta, não. Porque daqui é de terra. Pesado, eu fui pegar aqui e não consegui levantar, não. Também não vai caber numa viagem só, né, Nego? Muita madeira. Não. Eu vou dar uma viagem lá em casa com essa madeira aí. E outra viagem depois pra pegar ele. Vai ser o único mais legal. Tira esse negócio aqui, ó. Tira esse negócio aqui, ó. Tira esse negócio aqui, ó. Tem bandeira. Tem que ir lá aqui em cima. Pfff. Estava firmando pra elas não caírem, né? Daqui na entrada vai dar uns 30 quilômetros, até a mucambia tem 24 né Ney? Vamos ver se está perto de mucambia, dá para levar tudo Aí pessoal, essa madeira já é comprada né? Então qual é essa madeira aqui do nosso amigo que vendeu o terreno aqui? Só que ele me falou que vai fazer um preço bom para mim, para me ajudar né? Aqui funciona assim, esses terrenos, o pessoal pensa que eu ganho dinheiro vendo esses terrenos aqui, o pessoal não ganha não Alguns que tem consciência né, que tem um coração bom, né Ney? Quando eu vendo eles me dão uma gratificação, me dão um café que fala né? Outros não falam mais nada, vendeu, Roberto Nuno para ele, acabou Mas nós faz pô, vai ajudar as pessoas E aqueles amigos também que querem ir para a região também, compra a terrinha e fica feliz né Ney? É Nosso seguidor Ajuda quem quer vender e quem quer comprar Aí tem gente que pensa que o Roberto Nuno ganha comissão nesses terrenos aí e está enganado né? É, diz que tem uns mesmo que fala que você ganha muito com isso Tem que virar e não trabalhar assim, não ficar esperto eu passo até nesse estrado É claro que tem a visualização do canal né, dos vídeos mas não é essas coisão também não, não é salário para pessoas assim também Viver daquilo ali não Tem que trabalhar também, tem que trabalhar para poder manter, ajuda né? Ajuda né? Ajuda muito É, nós estamos acostumados a fazer isso, várias coisas que aí vai juntando um pouquinho de um e um pouquinho de outro né? É Mas está bom demais né, meu Deus, é só ter saúde e paz Tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás Mas tem umas pessoas também que estão vindo de terreno aqui na região que é fora de sério né Ney? É Teve dois pessoal, dois Até hoje foi dois ó Dois, se eu não me lembro Aliás três E foi correto comigo, pessoas assim E é os mais fracos, gente fraquinha porque tinha um terreninho quinto que estava Fizando sair daqui do terreno para poder cuidar da saúde né? Eu fui lá, não sei eu se deles Vendeu Quando vendeu Chegou em casa com um dinheirinho, não deu Eu falei, não moço, mas não precisava não Eu estava passando por tudo dado Eu falei, não, mas o senhor aqui Não foi Ney? De jeito? Foi O seu eu tirei que não é de ninguém aqui, ninguém é Se não fosse você, eu não vendia meu terreno aqui Eu fiquei muito grato, aí não deu o dinheirinho, eu gostei Da atitude dele né? Eu gostei da atitude dele Eu sou fraca Dessas pessoas que não foi só um né? Dessas pessoas Já teve uns que é mais Já teve uns que eu vendia esse gente Com condição boa ali Parece que fica com raiva da gente né? Mas é assim mesmo É ser humano Quando vai Me chama para anunciar lá o terreno Seu vô Pode me pôr no colo Robert Luna e o Gordinho Você me ajuda aí Dentro desse terreno Aí quando vende Geralmente Não é todos não pessoal Não estou falando aqui Generalizando todos não né Ney? Não A pessoa que é correta Já vai saber que não é com eles né? Estou falando que é todos não viu? Não, jamais É Inclusive também esse morro desse terreno aqui ó Falou Roberto pega aquela armadilha lá Leve para a casa Se vai precisar lá E depois nós vamos ajeitar Pode pôr a armadilha lá e nós vamos negociar Mas assim eu estou É a pessoa que tem assim Fica grato né? Que vendeu De certa forma De certa forma Eu não vou ficar no trigo de vidro Essa armadilha Eu vou negociar com ele Eu vou pagar mas Ele vai me dar um agrado também né Ney? Vai Só dele fazer um precinho bom Para você? É Ele vai comigo fazer um preço bom para mim Falou assim Vamos ver quanto é que está aqui em Nijanaúba o preço Eu vou comer de jeito Estou falando o que eu falei com ele no zap Ele vai ver o vídeo Ele sabe o que eu falei na verdade Estou sentindo Ele mora em Nijanaúba né? Esse moço mora em Nijanaúba Ele falou assim ó Eu vou ver o preço que estiver aqui em Nijanaúba Eu faço um preço bom para você Pode pegar a armadilha lá Você precisa Uhum Já me ajudou demais Se eu for fazer aquela irrigação lá Ou precisar fazer corredor Ou precisar fazer cerca Então tudo aqui vai me ajudar É uma armadilha fina mas que serve É tratada É alcalibre tratada E também assim você negociou a madeira Foi antes de ele vender o terreno né? Foi antes de ele vender Não não Foi depois Depois eu vou testar que era de uma pessoa que comprou e o cerveja O rapaz comprou da minha aqui é muito boa Da que eu vim aqui a primeira vez Conversar mais ele Agradeceu também Falou não Eu sou o dono desse terreno aqui da frente Eu tenho aquele dali Ele mostrou o terreno dele que ele tem Um trezado bem sucedido que mexe só com lavoura Três áreas aqui tudo plantada Inclusive aqui vai plantar laranja aqui ó Segundo eles falou vai plantar laranja aqui não sei se É o que a gente vê mais é mexerica, pocã e limão né? Laranja eu não vejo quais áreas com laranja aqui mesmo não É diferente né? Uhum Vai caber tudo né? Ai ai Cuidado, pega esse cuidado Eita, olha o que eu vi aqui nele Como é que mexeu com cuidado? Olha Olha o perigo Olha Você viu isso? Uhum Perigo? Ainda essa semana eu vi no canal lá de Cris Rodrigues Uma dessas picou ela nele Ela já me picou também lá em casa uma vez né? Bicha é perigosa E eu não estou nem luva Cadê ela? Tô com a entrada do cana aí que você vai Ela aqui ó Olha o tamanho pessoal ó Olha a lacraia Olha a lacraia Eu pegando e achei essa bichinha aí Só que não deixa não, eu mate também ó E o mato ó depois corre e desferroagem Porque isso aqui, escorpião, você deixar no seu terreno Eu só não mato cobra Mas isso aqui Né Ney? É Vem aqui na madeira ó E eu pegando sem luva Mas eu tô olhando, tô de olho Eu também tô Primeiro bate ela Olha aí pessoal, eu não vou levar mais não Tem mais madeira aqui ainda ó Um pouquinho ainda Quatro, seis Um pouquinho, seis aqui Ficou uns doze madeiras Só que as molas já sentou Meu pneu não tá muito bom na carretinha Pode ser que estoura E também tem aquele negócio lá que eu tenho que pegar Isso aqui Então deixa a bota de viagem né Já que tem que voltar pra buscar não forçar muito né É, então eu já vou deixar isso aqui pegar Na outra viagem Uhum Mas Não posso forçar muito mesmo As molas sentou meu negócio As molas já baixou As molas já baixou A madeira caiu e pesa Aqui ó Quando eu põe muito peso Aquelas vezes que eu levava muito a cesta abaixo pro corredor Quando pesava muito Isso aqui pegaram no pneu Cortou vários pneus meus Isso aqui ó O parlão pegando aqui ó A vez da cerâmica também não foi? A vez da cerâmica cai de surda Então agora eu tô mais cuidado Eu não vou forçar muito pra baixar muito aqui não Então ainda Esse aqui no buraco ela baixa E encosta aqui Mas foi isso aí pessoal Compartilhando com vocês esse vídeo aí Nossa luta aqui no sítio Nosso trabalho E hoje buscando essa madeira aqui Pessoal vou finalizar o vídeo agora Agradecendo a cada um de vocês que acompanha nosso canal aí E o vídeo de hoje eu vou buscar essas madeiras aqui E também pra informar pra vocês que vendeu O sítio aqui ó Mostra aqui mesmo O sítio aqui ó Foi vendido Eu coloquei ele já no canal que já foi vendido Só pra comunicando aos nossos seguidores aí E mostrando a nossa rotinha na roça É esse aqui E também falei quanto é que eu ganho né Nessa comissão de sítio à venda Cliquei no vídeo No decorrer do vídeo eu falei sobre isso aí Tá bom? Obrigado pela atenção Obrigado por vocês que acompanham nossos vídeos Que nos apoia tá pessoal? E até o próximo vídeo Tchau pessoal Fui com Deus Tchau pessoal Obrigado viu Vou dar mais uma viagem de tarde Pegar o resto Olha a estrada Magia da mata Na encosta da serra Na minha paragem Eu olho a pastagem E nota a vantagem Que tem essa terra Capim que é viçoso No sol agiloso E meu pai saudoso Fez um bananal Agora a bachada Virou invernada E vejo a bacada Num coxo de sal No tronco caído De um velho angilo Eu pensei comigo O tempo que faz Na nossa morada Não vejo mais nada Do nosso passado Nem sequer sinais Por ser agregado O padrão desalmado Se viu obrigado Meu pai se mudaram A renda que vinha Pras bocas que havia Um jeito não tinha De se alimentar Lembrei de criança Meu tempo de infância De quanta fuljança Que tinha meu pai Tua face marcada Da luta incansada Que teve na enxada Da mente não sai Como é que podia Ter tanta alegria E sempre trazia Tardinha ao voltar E sem sofrimento Ele achava tempo Naquele momento Com os filhos Brincar Um rancho de palha E parede de adobo Põe o que a minha mãe Foi o que a que pôde Minha mãe possuir Mas era encantada Não pediu mais nada Do que a meninada Que Deus permitiu Como ela adorava Açar biscoito Nós éramos oito Sem um que morreu Quatro mocinhas E um fora de hora Dos três da escola Quão mais velha Era eu A triste partida Me abre as feridas Quando a despedida Eu volto a lembrar A mãe na saída Conforto as crianças Mantendo a esperança Que vai melhorar Na carroceria Eu junto aos brinquedos Um pouco de medo De tudo enfrentar Mas tinha comigo Um herói deste mil Meu pai, meu amigo Me ensino a lutar